2018 começou a todo vapor no IFPE. Ao todo, estão em andamento 20 obras nos Campos Abreu e Lima, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jabuatão dos Guararapes, Palmares, Paulista, Recife e Vitória de Santo Antão. Os projetos envolvem reformas de quadra, obras de acessibilidade, construção de ginásio, bibliotecas e novos prédios nos Campos mais antigos. Entre as novidades estão o Centro de Pesquisa do Campos Recife e o novo prédio de graduação do Campos Vitória de Santo Antão, ambos com a entrega prevista para fevereiro. Além disso, estão sendo construídas as sedes definitivas dos Campos da Expansão 3, como é o caso do Cabo de Santo Agostinho, Com 12.650 metros quadrados e orçado em mais de 26 milhões de reais, a obra está quase pronta, com previsão de ser entregue em junho. O Cabo de Santo Agostinho é da Expansão 3, ou seja, é tudo novo, começado do zero. Agora, nesse mesmo patamar, a gente tem outros Campos. Um deles é o de Abreu e Lima. Esse Campos tem 6.400 metros quadrados. Todos os equipamentos necessários para o funcionamento do Campos serão construídos agora. Tais como laboratórios, salas de aulas, são 16 laboratórios, 16 salas de aulas, por exemplo, auditório, biblioteca, prédio administrativo, área de convivência. Todo esse complexo será construído em 14 meses, uma obra que está na faixa de 14 milhões. Com as novas instalações, a expectativa é de que novos cursos sejam criados e o número de estudantes aumente para 1.200 em cada um dos sete campos da terceira expansão. Em Paulista, Igarassu, Palmares e Jaboatão, as obras também já foram iniciadas. O Instituto Federal de Pernambuco tem feito um esforço muito grande para infraestruturar as atividades pedagógicas, científicas e de extensão, assim como as administrativas. Nesse sentido, a gente concebe que é de extrema importância cada obra que está sendo feita em cada campo, especialmente os campos da expansão 3, que ainda funcionam nas suas sedes provisórias, mas que paulatinamente, e agora numa velocidade mais acelerada, está tendo a construção de suas sedes definitivas. Para acontecer, cada obra do IFPE precisa ser acompanhada pelo Departamento de Obras e Projetos, o DOPE, responsável por elaborar, analisar e fiscalizar projetos e orçamentos, como explica a engenheira e diretora Virginia Gouveia. Para construir todas essas obras, a gente teve que licitar empresas, contratar empresas que elaboram projetos. Foram contratados mais de 80 mil metros quadrados em projetos e esses projetos são todos analisados um a um, prancha a prancha, pelos técnicos, por essa competência profissional que existe no DOPE. Dessas 20 obras, 16 obras são com recursos diretos do Ministério da Educação, através dos TEDs. E as outras, a gente dizem, quatro obras são recursos próprios dos campos. Obviamente, ainda existem muitas coisas para fazer e a gente não está esquecendo nenhuma delas. Com o tempo, com o planejamento, com o trabalho extremamente dedicado, tanto da equipe do DOPE, como da equipe também da PROADE, assim como as comissões de licitação, assim como as equipes de cada campus, a gente está encaminhando o trabalho de infraestruturação do Instituto Federal de Pernambuco para oferecer cada dia uma educação de maior qualidade socialmente referenciada. Porque a educação é fundamental para a democratização desse país.